Quem olha essas caixinhas aí, nem imagina o preço. Três meses de tratamento com a nova medicação contra a hepatite C custa R$ 38 mil por pessoa. Antes, quem precisava dos medicamentos tomava injeções. Agora o tratamento é apenas com comprimidos. De acordo com a enfermeira do Serviço de Atendimento Especializado de Aranguá, o SAI, a chance de cura agora chega a quase 100%. Os medicamentos anteriores que nós usávamos, além de vários efeitos colaterais, às vezes até semelhante a uma quimioterapia, o paciente tinha que vir ao serviço uma vez por semana para aplicar a medicação injetável, fazia injeções e mais vários comprimidos por dia. Ele levava em torno de seis meses a doze meses. O tratamento novo hoje de hepatite, ele vem com a novidade que ele pode ser de três meses até seis meses. E são só medicamentos via oral. Ele não precisa mais fazer injeção. E esses efeitos colaterais diminuíram muito. Ele vai sentir náusea, uma leve tontura, dor de cabeça, essas coisas normais que vários medicamentos dão. Mas aquela sintomatologia do anterior não vai ter mais. E esse tratamento, ele tem um custo bem alto. Por isso que o Brasil demorou tanto, em outros países ele já era comercializado, esse medicamento. E eles observaram que a chance de cura, enquanto a do medicamento anterior era de 70% até 80%, hoje aumentou já acima de 90%. Então não se fala ainda em 100% de chance de cura para hepatite, mas a perspectiva está aumentando bastante. A enfermeira ainda alerta que é sempre importante a população continuar os cuidados e buscar informações sobre a sua saúde e sobre as hepatites. O importante é que a pessoa, pelo menos uma vez ao ano, ela faça esses exames. Então hoje a gente tem a disposição, gratuito na rede. Aqui no SAI, por exemplo, a gente faz esses exames todas as quartas e todas as quintas. O teste rápido, hoje em menos de 15 minutos você já fica sabendo do seu resultado. Nosso horário de atendimento para testagem rápida é das 8 da manhã às 11 e meia. E além dos testes para hepatite, a gente faz o de sífilis e faz o de HIV, que também são doenças sexualmente transmissíveis. E além dos testes para hepatite, a gente faz o de sífilis e 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 faz o de sífilis.